O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Detran, contabiliza mais um avanço na modernização do sistema digital de atendimento ao usuário. A partir de hoje, a pessoa que esqueceu de pagar alguma taxa de licenciamento veicular e que antes precisava ir até a sede do Detran para remitir os boletos, agora já pode fazer este serviço pela internet. Além da remissão dos boletos não pagos, o usuário também consegue cancelar o protocolo gerado para emitir taxa de licenciamento e também do IPVA. E este cancelamento era só feito de maneira presencial na sede do Detran. Agora o serviço está totalmente online. Quer saber mais como funciona todo esse processo? Clique no link abaixo. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.